Ainda falando em saúde, já ouviu falar de osteopatia? A técnica é aplicada por fisioterapeutas e pode ajudar na cura de dores provocadas por lesões difíceis de ser identificadas. Muita gente tem procurado esse tipo de tratamento quando os remédios não fazem efeito. Há uns 40 dias, Júnior vem sofrendo com uma forte dor no lado esquerdo do quadril. O porteiro, que fica muito tempo sentado por causa do trabalho, Alho acredita que o problema tenha surgido por isso. Tanto que foi em alguns médicos e em todos saiu de lá com as mãos cheias de receitas. O resultado? De nada adiantaram tantos remédios. Cada vez que ia, era mais uma semana de anti-inflamatório e relaxante muscular. E nada de melhora, né? Não tinha efeito nenhum. Com a frustração, ele lembrou da osteopatia, uma técnica alternativa para tratar dores intensas, que acabam atrapalhando a rotina diária. Vamos ver primeiro o que está acontecendo e tal, aí eu procurei ele hoje. Mas assim, as dores que a gente chega aqui, já sai bem menos já. Tem dor que já não estou sentindo mais. As dores que eu, de agachar de lado, já não estou sentindo mais. Esse tipo de tratamento é utilizado desde os anos 80 e é capaz de restabelecer a função de todos os sistemas, auxiliando no equilíbrio entre o corpo e a mente. O osteopatia é uma terapia manual que visa, através das mãos, identificar possíveis bloqueios no corpo do paciente, sejam bloqueios articulares, viscerais ou cranianos. E nesses bloqueios, o impedimento que eles geram e a repercussão desses impedimentos no corpo, na funcionalidade do corpo. Uma vez determinados esses bloqueios, o terapeuta faz manipulações no corpo do paciente, devolvendo a mobilidade dessa região, que está comprometendo o seu funcionamento e, muito provavelmente, trazendo dores ao paciente. Praticamente 100% dos pacientes que procuram a osteopatia chegam nos consultórios fazendo uso de algum medicamento para resolver aquele determinado problema. Mas é a partir do primeiro contato com a técnica que os remédios ficam de lado. Geralmente são relatos onde o paciente já passou por um, dois, até três médicos em consulta, já tomou dois, três medicamentos diferentes, fez raio-x, fez ressonância e não foi encontrado algo que pudesse gerar uma suspeita daquela dor. Então o paciente toma a medicação, de uma certa forma, em vão. Uma vez que a gente coloca a mão nesse paciente, a gente identifica essa lesão através do tato, por causa do bloqueio, e a gente devolve, através da manipulação, essa movimentação, como a gente falou anteriormente. Aconteceu isso com a Shirley. Como ela tem dor na coluna, vivia tomando remédios. Agora, com as sessões de osteopatia, é alívio atrás de alívio. A sensação que eu tenho, depois que eu desço da maca, é que tirou um peso que aliviou. É uma sensação de verdade, de descanso. De forma alguma, a osteopatia contraindica a utilização dos medicamentos. Os medicamentos foram desenvolvidos para isso, estão no mercado para ajudar a população. Mas é que nós enxergamos que nós temos que tratar a causa e não os sintomas. E geralmente a medicação vem tratar a dor, o sintoma. Se nós agirmos diretamente sobre a causa, nós vamos extinguir os sintomas. Isso é muito bacana, isso é fundamental. Então, uma boa notícia para você, que além das clínicas particulares, obviamente, a osteopatia também faz parte de uma lista de tratamentos que são cobertos pelo SUS. Então, vale a pena checar na Secretaria de Saúde aí da sua cidade se esse tipo de atendimento está disponível por aí ou não. Combinado? Então, vale a pena ficar ligado. E aí